Olá, boa tarde. Temos alguns minutos para iniciar a apresentação. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto 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 Nós somos uma organização sem fins lucrativos que iniciou as atividades lá no início dos anos 2000 no Distrito Financeiro Londrina e o que surgiu como um questionário em papel com algumas perguntas direcionadas para poucas empresas se tornou 20 anos depois a maior plataforma de dados autorrelatados do mundo que fornecem dados e fornecem dados e análises para diversos tomadores de decisão como investidores, compradores, empresas de maneira geral, formuladores de políticas públicas para que as decisões sejam baseadas e fundamentadas em dados. E por conta do seu crescimento, desse histórico de desenvolvimento e evolução do CDP, o CDP tem uma responsabilidade traduzida na missão da organização, que é focar em investidores, empresas, cidades e governos na construção de uma economia verdadeira verdadeiramente sustentável, mensurando e agindo em seu impacto ambiental. E através dessa missão, nós temos dois principais objetivos a serem alcançados globalmente. Primeiro, reduzir as emissões de acordo com o caminho de 1.5 graus, seguindo as recomendações do Acordo de Paris. E segundo, restaurar a saúde dos ecossistemas. Me peço desculpas, eu avancei um pouco na agenda e não me apresentei. Eu me chamo Lucas de Assis, eu sou analista de engajamento aqui no CDP, passo parte do time de engajamento e junto com a Thaís, nós vamos apresentar esse webinar. Peço desculpas por não me apresentar anteriormente. E como funciona a dinâmica de report, de divulgação aqui do CDP, da nossa plataforma? O CDP, ele possui uma definição para aquelas organizações que convidam outras organizações para responder. São chamadas de autoridades. O papel da autoridade é engajar as organizações para responder ao questionário. Então, investidores ou empresas convidam outras investidas, né, em relação a seus investidores, suas controladas, ou empresas convidam seus fornecedores a reportar suas informações ambientais através dos questionários temáticos do CDP. A organização, ela pode convidar para todos os temas, um tema, dois temas ou três temas, traduzidos em mudanças climáticas, segurança hídrica e florestas. O resultado desse convite e dessa resposta é o uso desses dados por essas autoridades para embasar a tomada de decisão, definir um plano, uma agenda, uma ação para a sustentabilidade. E, por fim, eu trago a nossa atuação no mundo. O CDP, ele tem uma agenda de atuação ampla. O ciclo falado anteriormente, ele tem a participação de dois atores que eu gostaria de voltar a citar. Primeiro, nós contamos com mais de 740 investidores com aproximadamente 136 trilhões de dólares em ativos sob gestão, convidando suas investidas e controladas a responder aos nossos questionários. Também contamos com mais de 280 compradores com um poder de compra avaliado em 6,4 trilhões de dólares solicitando informações dos seus fornecedores estratégicos em relação aos três temas. O resultado disso são mais de 18 mil empresas em 134 países respondendo ao CDP nesse ano de 2023. Desculpa, nesse ano de 2022. E como eu falei, a nossa agenda é ampla. Nós temos uma estrutura, uma equipe direcionada para políticas públicas e também para cidades e estados e possuímos um questionário direcionado, material e suporte focados para essa agenda. E o resultado de 2022 foi que em mais de 1.200 cidades e estados responderam ao nosso questionário, aumentando a transparência e fornecendo dados para uma tomada de decisão mais ampla e o desenvolvimento de políticas públicas pautadas em dados. E avançando na agenda, vamos falar brevemente sobre o programa CDP Supply Chain e como ele oferece alguns benefícios para aqueles que são convidados a responder através do programa. O principal objetivo do programa Supply Chain é apoiar as empresas a escalar suas ações para alcançar resultados ambientais satisfatórios. E reforçando, são mais de 280 compradores que possuem uma rede com mais de 40 mil fornecedores. E até o momento, é importante reforçar o aumento do número de empresas convidadas. um pouco mais de 50% de crescimento em relação a 2021. E um outro dado é que comparando o ano de 2022, o número de empresas que reportaram ao CDP representa 40% do total de convidados. A nossa expectativa e o foco do nosso trabalho hoje é que para o ciclo de 2023, nós possamos manter um elevado convite para as empresas, mas que possamos alcançar um percentual de respondentes mais expressivo, ou seja, alcançar números em relação ao convite em que realmente a gente alcance um nível de engajamento e conversão de respostas para uma grande parte do número de empresas convidadas. Bom, aqui eu simplesmente trago um pouco em relação aos membros do programa na América Latina hoje, no ano de 2023. O programa Supply Chain é o programa mais novo do CDP, mas já contamos com 30 membros dentro da nossa rede e por que é importante ser um membro e por que é importante que os membros façam esse convite? Para a primeira pergunta, gerenciar sua cadeia de valor com dados e análises. Esse é o ponto principal, a chave, entender como ocorre a dinâmica ambiental além dos limites da organização. E para a segunda questão, por que é importante que os membros façam esse convite? é impactar toda a sua cadeia, fomentando as temáticas que o CDP trabalha. Então, muitas vezes, empresas que nunca olharam para essa questão ambiental iniciam a sua gestão, começam a entender como elas impactam o meio ambiente e como o meio ambiente impacta os seus negócios. E assim, começa a jornada para um negócio mais responsável, resiliente e sustentável. Desculpe, eu passei aqui. Bom, então, só para finalizar esse slide, o nosso papel é proporcionar por meio dos nossos questionários o engajamento e capacitação dessas empresas apoiando na evolução dessas agendas e a incorporação desses temas nas organizações. aqui eu trago um pouco mais direcionado para as empresas que foram convidadas este ano. O convite do cliente vai muito além da solicitação de resposta e eu gostaria de pontuar alguns benefícios da participação da organização do CDP. O primeiro delas é estar alinhado com tendências de mercado. Os questionários do CDP são atualizados anualmente. Eles seguem legislações, regulações, iniciativas e padrões internacionais reconhecidos. Então, quando uma empresa está alinhada com os questionários do CDP, ela está alinhada com a agenda global. Em segundo, receber uma avaliação com base em uma metodologia internacionalmente reconhecida. como destacado anteriormente, a organização que responde ao questionário terá como resultado uma pontuação que será reconhecida globalmente. Isso pode trazer alguns benefícios, como pensando de forma como as externalidades, como influenciar fora da minha organização, traz um benefício de reafirmar a agenda ambiental da organização, se tornar mais competitivo no mercado pautado por uma agenda ambiental, estreitar os laços com os atuais clientes e também ampliar e olhar um pouco mais para a cadeia como um todo de enforecimento também pós-produção por meio da responsabilidade compartilhada. E também a inserção em novos mercados mais exigentes. Esse é um ponto também bastante importante. E o olhar interno, antecipação de riscos e desenvolvimento de oportunidades mais estruturadas. Em terceiro ponto, materiais do CDP traduzidos através dos guias, questionários e metodologias. O CDP fornece todo o material de suporte necessário para que a empresa conheça os questionários, para que ela seja auxiliada, assessorada para reportar, para saber o que reportar e como reportar e quando reportar suas informações. depois, duas versões do questionário, a versão completa e a versão mínima, que tem um direcionamento para pequenas e médias empresas. Também, eventos, webinars, como esse webinar, mas também workshops e eventos gratuitos. O CDP oferece, por toda a extensão do ciclo de reporte, diversos eventos gratuitos com temáticas ambientais variadas. também um canal de suporte regional para dúvidas e problemas de acesso. Nós queremos um canal de suporte exclusivo com acesso em língua nativa e, posteriormente, nós traremos um guia e um passo a passo de como acessar esse canal e como trazer a sua dúvida e questão para ser solucionado. E, por fim, não menos importante, um desconto na aquisição de uma das nossas ferramentas, o Feedback Call, e também na plataforma de educação, o nosso, também chamado de CDP Education. Para aqueles que não conhecem, o Feedback Call trata-se de uma apresentação, uma reunião de 30 a 45 minutos, onde nós trazemos as principais lacunas do questionário, sempre recomendando, a partir do guia de reporte, potenciais melhorias na qualidade das respostas ou informações que potencialmente estão ocultadas e deveriam ser reportadas aqui no questionário. Bom, então, depois dessa breve introdução do CDP, por que reportar ao CDP? Isso vai muito além do convite do seu cliente Desculpa. O primeiro ponto é que nós estamos diante de uma problemática global. Ela não é atual, porém, ela tem ganhado um destaque na mídia, na política, na academia e nas organizações. E qual seria essa problemática? A nossa agenda atual. E por agenda, eu falo a respeito do modo como vivemos e produzimos. E esse quadro, ele traz uma visão geral da conexão entre ações e reações desencadeadas por essas ações. Por exemplo, como as mudanças climáticas vêm impactando essa dinâmica e a segurança hídrica e as florestas. Nós temos influências negativas e positivas que estão conectadas e cada fator tem um peso diferente em outro, em uma outra temática. Como, por exemplo, nós sabemos que as florestas tropicais, elas têm uma importância e aí tem um dado, ela é significante em 23% na mitigação necessária até 2030. Então, ela ajuda e potencializa a agenda climática. No entanto, a gente também pode fazer uma correlação que 75% da água potável global depende dessas florestas. No entanto, adicionalmente a essa ligação, nós temos secas resultantes do aumento de temperatura global e mudanças nos padrões climáticos que resultam num risco de incêndio florestal elevado. Ou seja, essa cadeia desencadeia um risco de oferta de produtos porque vai afetar a agricultura, a indústria e a sociedade. Aqui é um exemplo básico, mas para trazer a complexidade dessa dinâmica e como esses temas estão conectados. E por esse fato, é necessário uma abordagem ampla e direcionada. Então, antes de avançar nessa jornada, eu tenho uma enquete, a gente trouxe uma primeira questão para entender um pouco se essa problemática, os fatores relacionados a clima, florestas e água estão presentes na sua empresa ou se a empresa já sofre esse impacto. Bacana? A gente tem um padrão equilibrado entre empresas que já sofrem, mas a gente tem uma outra enquete posteriormente para entender se existe uma identificação para riscos futuros e eu acho que aí a gente consegue entrar em níveis maiores de detalhe. Interessante. bom, a gente segue, Thais? Bom, obrigado a todos que participaram, é importante entender como isso já tem influenciado as operações e os negócios de todos. bom, então, aqui especificamente a gente trouxe aquela problemática de maneira geral, concentrou essa conexão e aqui falamos em relação aos negócios, como esses riscos estão sendo percebidos pelo setor privado e a décima oitava edição do relatório de riscos globais trouxe a percepção das maiores lideranças dos CEOs das maiores empresas em relação aos riscos de curto e médio prazo. O relatório é realizado anualmente e o que a gente pode perceber é um aumento dos riscos ambientais listados entre os dez maiores riscos globais graves. Olhando para a primeira coluna, podemos perceber no curto prazo apareceu a enquete de novo. Ah, legal, já recebendo o resultado. Bom, continuando. Então, o relatório na primeira coluna é possível perceber no curto prazo cinco riscos relacionados ao meio ambiente. Em longo prazo, seis riscos identificados. Um ponto também importante é nós percebermos que todos os riscos possuem uma conexão e uma influência, da forma como a gente trouxe e contextualizou anteriormente. Mesmo que a temática seja social, como, por exemplo, o maior risco citado é uma crise, um aumento no custo de vida, tem, reverbera, impacta, tem uma conexão com riscos ambientais diversos. Acho que é o ponto mais importante, o objetivo desse slide é trazer a conexão e um olhar para essa visão de curto, médio e longo prazo e entender como os riscos estão influenciando o negócio. Então, indo diretamente para a para a ação, para os resultados em si, nós ouvimos que as mudanças climáticas vão afetar, mas na verdade não, elas já estão afetando, como, a gente pode ver, grande parte, 50% da nossa audiência respondeu que já sente os efeitos. E isso está gerando, está aumentando com a frequência desses eventos, não é de hoje que nós estamos percebendo isso. E esses eventos extremos estão impactando muito, com diferenças de impacto e reações. No sul com escassez, no norte com excesso de chuvas, isso gerando não só um impacto ambiental isolado, mas um impacto para a sociedade, como a gente avaliou nos riscos, mas também para os negócios, para a perenidade, para a continuidade. Então, enfim, tem alguns dados interessantes, mas aqui a gente está falando muito de riscos, como isso tem impactado e como a gente está olhando isso para a atualidade. Mas tem um ponto importante que a gente vai olhar aqui, que é um olhar, uma virada de chave. a gente consegue enxergar e entende que esses desastres mudam de endereço, mas eles acontecem ano a ano e o necessário é a resiliência. Então, depois, diante de toda essa abordagem em riscos e impactos, é importante também trazer uma oportunidade, uma agenda e um potencial de mudança. e aqui a gente inicia essa virada que o Brasil pode ser um catalisador para ser uma liderança na agenda ambiental, porque possui essa estrutura e a possibilidade de se tornar resiliente e adaptativo, muito além de diminuir seus impactos no meio, mas também entender como se adaptar a essas mudanças presentes. Então, aqui alguns exemplos, eu acho que essa mudança, essa evolução na agenda é perceptível que investidores, todos os atores, na verdade, da sociedade têm se movimentado para um ganho, para um desenvolvimento de uma agenda mais ambiciosa. Investidores estão tomando, utilizando dados e mais informações, indicadores e parâmetros em ambiental, mas também em governança, no social, para criar e investir com impacto. Então, desenvolvendo uma rede de negócios de impacto, influenciando e com resultados positivos, para que realmente encontrem essa... desculpa, que alcancem esses resultados positivos. clientes, ou seja, compradores, engajando as suas cadeias de fornecimento ou de cadeias de valor como um todo, pós-consumo e distribuição, para que tomem decisões mais assertivas e mais responsáveis, porque existe uma rede, como a gente está falando e batendo bastante nessa tecla, de consumidores mais assíduos, mais interessados em compras e serviços, em produtos que possuam um impacto positivo e que tenham um impacto negativo no meio ambiente. então, falando sobre essas oportunidades, essa mudança, essa virada de chave, é importante, nesse momento, a gente entender como acelerar essa transição para uma nova economia, desenvolvendo novos modelos de negócio, produtos e serviços. Mas nem tudo é problema, nem tudo é risco ou algo que ainda não foi feito. Existe uma perspectiva de mudança, e isso só é possível por uma nova economia. Então, governos, empresas, investidores, estão cada vez mais reconhecendo essa necessidade de mudar a maneira como eles agem e como estão surgindo novas políticas, regulações, decisões de investimento que alterem a trajetória de estratégias e que alcancem realmente essa agenda mais transparente. Eu acho que quatro pontos importantes para que a gente possa destacar isso é o início dessa jornada, pode ser a transparência. Essa troca de informações, o entendimento das dificuldades, mas também o compartilhamento de avanços se faz por conta da transparência, entender onde pode ser apoiado, em qual setor ele necessita de maior apoio ou qual setor está mais avançado, isso é por conta da divulgação e da transparência, mas também de um somatório de avanços na eficiência e inovação, no uso de recursos, mas também no uso de recursos renováveis nas fontes de energia e nos novos modelos de negócio e parcerias que vão ser desenvolvidos e apresentados com essa nova dinâmica. E aqui, um destaque é o setor privado, que ele pode contribuir significativamente no combate ao aquecimento global, do desmatamento e para garantir a segurança hídrica. Quando a gente fala desses três pilares, o setor tem uma influência para fornecedores, mas também com clientes, entendendo e alavancando uma agenda para que investidores também façam esse aporte em empresas que têm uma responsabilidade mais dedicada à temática. Então, essa nova economia tem que ser pautada por alguns parâmetros, alguns fatores. Então, para gerenciar, é preciso medir. e a medição ela vem, ela necessita de processos e controles de identificação que forneçam dados e análises. O primeiro passo para essa nova agenda é aplicar uma ferramenta eficiente de medição. E isso vai resultar num grande passo para o gerenciamento que, como os dados e análises possibilitam o mapeamento da organização, entender as fraquezas, mas também as fortalezas, entender em quais etapas ou processos a organização impacta o meio ambiente e como o meio ambiente impacta os negócios. Ou seja, realmente ampliar a agenda e entender como essa dinâmica ocorre, e como o meu negócio está inserido nesse meio. E, como eu disse, para gerenciar é preciso medir e gerenciar é uma ação. Então, um primeiro passo, uma recomendação que nós temos aqui, algumas empresas já estão mais avançadas, outras não, mas a gente enxerga isso como um ponto a ser iniciado, o ponto de partida. pensando em mudanças climáticas em carbono, realizar o inventário de gases de efeito estufa. É um começo para gerenciar as emissões, entender em etapas onde eu posso buscar, onde a organização pode buscar uma eficiência, redução de emissões e também se antecipar a regulações futuras, como taxação de carbono ou precificação de carbono, entender também as oportunidades envolvidas em medir essas emissões. E se a gente for para a segurança hídrica, contabilizar o consumo de recursos hídricos no processo produtivo e também seu descarte é um ponto inicial de entender a significância desse recurso para o negócio, se esse recurso ele é muito importante e necessário para que o negócio se torne e se continue, seja perene, a continuidade do meu negócio no futuro e entender o meu impacto regionalmente, de que forma eu traço planos de ação para que eu reduza meus impactos em relação à manutenção da segurança hídrica. E por fim, pensando em florestas, o primeiro passo pode ser monitorar e rastrear a origem das matérias-primas e a utilização de certificações. Um primeiro ponto, entender de onde vem e para onde vai. a certificação ela traz essa transparência e entender que todo o meu processo ele passa por um rigoroso controle de verificação. Isso fortalece também a agenda. Antes de avançar, nós temos uma outra enquete ou uma outra pergunta em relação a se vocês, a empresa de vocês já trabalha com algumas dessas ações que citamos aqui hoje. e aí e aí e aí e aí e aí 71% alimentares de gases de frio estufa bacana gestão e contabilidade de recursos hídricos legal acho que o primeiro passo já foi dado bom, tá, isso me avisa apenas quando a gente finalizar acho que finalizamos mais uns segundinhos se mais alguém quiser temos 300 participantes, dá pra o anelamento a resposta vou encerrar aqui bom, obrigado a todos novamente interessante os dados uma resposta bastante interessante 68% já possuindo o inventário já contabilizam recursos hídricos, né já tem um processo interessante, obrigado a todos e aqui a gente avança pros questionários temáticos e eu gostaria de apresentar a Thais a minha companheira do time do time de engajamento e ela vai apresentar a partir de agora os conteúdos obrigado a Thais fica à vontade apresentação é sua obrigada Lucas boa tarde pessoal eu sou a Thais eu faço parte do time de engajamento corporativo e de cadeiras de valor do CDP junto com o Lucas e eu gostaria primeiramente de agradecer a presença de todo mundo aqui a gente tá com uma audiência bastante alta e bem participativa o que é ótimo e demonstra o interesse e responsabilidade das empresas diante das temáticas ambientais eu queria só reforçar que caso você tenha alguma dúvida vocês podem fazendo perguntas no Q&A então tem uma letrinha aqui embaixo Q&A com dois balõezinhos que a nossa equipe já está respondendo as dúvidas tá bom? fiquem à vontade e agora iniciando o nosso próximo tópico a gente vai falar um pouquinho sobre os questionários do CDP como a gente o Lucas já comentou ao longo desse webinar o CDP trabalha com três temáticas principais que é mudanças climáticas florestas e segurança hídrica e para cada uma delas como vocês já devem saber a gente possui um questionário então no próximo slide eu vou falar um pouquinho mais a fundo sobre esses questionários bom o questionário de mudanças climáticas ele é o questionário mais antigo do CDP foi o primeiro questionário que o CDP desenvolveu e ele tem como objetivo principal aí abranger as questões sobre estratégias de risco climático oportunidades ele vai perguntar sobre dados de emissões se as empresas possuem metas de redução de emissões de gases de efeito estufa se elas possuem iniciativas relacionadas a isso é que converjam aí e sejam alinhadas com o caminho de um grau e meio então a gente tem 16 módulos todas as questões elas são abordadas dentro de cada um desses módulos então temos módulo de governança temos o módulo de risco de oportunidades emissões metodologias energia e também temos o módulo de cadeia de fornecimento e as informações do módulo de cadeia de fornecimento que é esse último módulo aí elas são utilizadas pelos clientes para análises e tomadas de decisão então esse é um módulo que ele vai aparecer só para as empresas que respondem o questionário a pedido de um ou mais clientes então vocês podem ter sido convidados por um cliente ou mais não estranha se receberem mais de um um convite e aí no questionário de vocês vocês vão ter um módulo supply chain ou um módulo de cadeia de fornecimento por cliente esse módulo ele foi desenvolvido após várias consultas tanto com fornecedores quanto empresas associadas a seus clientes ele tem como objetivo fornecer um contexto adicional aos compradores com relação aos procedimentos que são adotados dentro das empresas dentro dos fornecedores e quais são as ações que estão sendo tomadas diante disso também quando a gente fala de questionário de mudanças climáticas especificamente as questões abordadas no módulo supply chain elas vão falar sobre emissões alocadas quais são os desafios para alocar essas emissões se a empresa possui já iniciativas para redução de emissão em conjunto com o seu cliente ou não e para as empresas que já possuem também se elas possuem essa contabilização das emissões a nível de produto e é importante lembrar que esse módulo supply chain ele não pontua no score geral do CDP ele tem como objetivo realmente é transparecer esses dados para os clientes quando a gente fala do questionário de segurança hídrica está com o nosso título um pouquinho errado é o de segurança hídrica agora são as perguntas que enfocam aí nas questões de risco hídrico então a gente vai perguntar qual é a situação atual qual é a avaliação de risco hídrico que tem sido feito dentro da empresa se a empresa tem identificado oportunidades relacionadas a isso se existem processos para contabilização contabilidade hídrica então se vocês têm contabilizados consumo e descarte de recursos hídricos de efluentes questões relacionadas à governança estratégia e são é um questionário focado em setores intensivos em água ou produtores ou consumidores é importante lembrar que esses questionários eles são atualizados ano a ano então no questionário de finanças climáticas do ano passado a gente teve a inclusão do módulo de biodiversidade e esse ano a gente está tendo a inclusão do módulo de plásticos ele não vai ser um módulo pontuado esse ano mas ele mostra uma grande tendência do CDP em relação a essa temática também e aí dentro desse questionário de segurança hídrica a gente também vai ter as questões do módulo supply chain abordando sobre gestão de água intensidade do uso hídrico referente ao cliente de vocês e por fim nós temos o questionário de florestas esse questionário vocês podem observar que o questionário de finanças climáticas e de segurança hídrica eles têm estruturas bem similares então eles vão abordar ali governança metas riscos oportunidades e o de florestas ele vai trazer essas questões ele tem uma estrutura um pouquinho diferente porque ele é focado em quatro principais matérias-primas que são as quatro principais matérias-primas de risco florestal que são madeiras produtos pecuários óleo de palma e soja então ele visa entender como que as empresas estão trabalhando cada uma dessas matérias-primas em relação a principalmente evitar desmatamento e aí o questionário e o módulo supply chain ele vem com o objetivo de facilitar a compreensão dos clientes sobre o gerenciamento de questões relacionadas a florestas vai permitir que vocês informem por exemplo sobre detalhes sobre a porcentagem de volume certificado por exemplo dessas matérias-primas se tem algum tipo de projeto colaborativo relacionado a florestas entre outros então lembrando que assim como mudanças climáticas de segurança de segurança hídrica o módulo supply chain aqui no de florestas também não é pontuado seguindo queria falar um pouquinho com vocês sobre os níveis de pontuação do CDP então não sei se todos conhecem mas o CDP ele tem pontuações que vão de D-A essas pontuações elas não tem um critério negativo então nenhuma empresa é penalizada sobre isso pelo contrário ela vai apenas identificar qual é o nível de maturidade então as empresas que recebem pontuação D e D- são as empresas que estão iniciando a sua jornada e elas estão no nível de transparência ou seja elas são transparentes com as suas informações o que é muito importante tanto para o entendimento de vocês quanto para o entendimento dos outros atores as empresas pontuadas a nível de C e C- são as empresas que estão no nível de consciência então elas têm um entendimento da importância dos problemas ambientais de como isso é importante mas elas ainda não têm ações de fato ainda não estão no nível da ação e sim no nível da consciência as empresas pontuadas a nível de B e B- são as empresas que estão no nível de gestão então elas já têm algumas ações implementadas para enfrentar essas questões ambientais minimizar os riscos e aproveitar as oportunidades mas elas não têm as melhores práticas ou as ações mais ambiciosas isso diz respeito à maturidade de empresas que estão a nível de liderança que são as empresas A e A menos que aí sim elas têm as melhores práticas na gestão ambiental e práticas mais ambiciosas que vão além da regulação certo? então agora que o Lucas já trouxe para vocês a problemática a importância para nós tanto para a sociedade para o meio ambiente quanto para os negócios a gente está atento às questões ambientais em nome do CDP eu gostaria de convidar vocês e todas as empresas embarcarem com a gente nessa jornada e utilizando os nossos questionários para que eles possam apoiá-los também na evolução mesmo então junto a gente pode sim atingir os objetivos e metas globais que são propostos e construir uma economia sustentável e garantir também além de tudo a prioridade dos negócios e aí falando em reporte e questionário do CDP entrando aí no tópico de como reportar os questionários do CDP primeiramente eu queria só lançar mais uma enquete aproveitar que vocês estão bastante participativos para entender quem aqui já respondeu o questionário do CDP alguma vez então qual empresa já respondeu qual empresa não respondeu ainda nunca respondeu na vida ou então se por acaso a empresa já respondeu mas você é novo na empresa ou no setor e nunca respondeu o questionário também tá bom é importante também para a gente saber direcionar nesse webinar e em outros o interesse de vocês eu vou deixar mais uns minutinhos aqui porque tô otimista que a gente vai conseguir apresentar as respostas estamos chegando quase lá mais uns 30 segundinhos a gente encerra mas aqui a princípio então a maior parte das empresas já reportou nos anos anteriores bem próximo a empresa nunca reportou e uma parcela das respostas a empresa já reportou em anos anteriores mas é a primeira vez que o responsável tá respondendo ao questionário vou encerrar aqui então só pra vocês esperem também aí com vocês o resultado da nossa pesquisa bom com isso em mente eu vou passar bem rapidinho assim só pra gente fazer um alinhamento dos primeiros passos de como acessar o questionário e aí pra quem nunca reportou é a empresa que a primeira vez vocês devem ter recebido já um formulário do cliente ou de um ou mais clientes que convidaram vocês chamado de um de uma organização caso você não tenha recebido esse formulário você entre em contato com o cliente de vocês pra eles reenviarem esse link tá bom na sequência você só precisa criar um login e senha e a gente faz com qualquer outro site quando a gente cria um e-mail por exemplo e aí vocês entram no site do CDP com esse login e senha e acessam a plataforma acessando a plataforma vocês vão conseguir ativar e já iniciar a resposta ao questionário tá então é bem simples esse processo eu vou agora detalhar um pouquinho cada uma dessas quatro etapas então no próximo slide aqui só pra vocês verem a carinha do formulário de um de uma organização então aqui vocês vão responder com o nome de vocês e-mail o nome da organização todas essas informações quanto mais informações vocês tiverem melhor e aí com isso preenchido ou quem já tiver respondido basta que vocês entrem na nossa plataforma que tá pelo site do CDP que é www.cdp.net e vocês têm a opção de selecionar o idioma então o site ele é automaticamente em inglês mas vocês conseguem colocar algumas páginas em português então não é estranho se tiver uma página que seja português outra página em inglês tá bom e aí pra quem não tiver login e senha basta vocês preencherem normal como eu falei então com o nome de usuário senha e definir pra que vocês conseguiam acessar todas as vezes que vocês forem entrar no site do CDP certo e aí o próximo passo que seria de fato dentro da plataforma vocês vão acessar com login e senha e aí pra quem já respondeu e anos anteriores vocês conseguem aqui acessar tanto a nota de vocês quanto o score report tá que vai trazer um pouquinho sobre uma explicação geral da performance de vocês em relação a nota o questionário ainda não tá aberto então atualmente vocês vão ver ele cinza tá então se vocês logarem ele vai estar assim desse jeito cinza mas a partir do dia 17 de abril quando o questionário estiver disponível vocês vão conseguir acessar todos os questionários ou os que vocês foram convidados ou caso vocês queiram reportar de forma voluntária também é possível então pra vocês entenderem aqui a diferença para os que vocês forem convidados ele vai estar aqui com esse triângulo colorido tá vendo então mudanças climáticas tá roxo e segurança hídrica tá azul e os que não forem convidados vocês podem responder aqui de forma voluntária clicando em voluntário certo bom e aí uma vez liberado o acesso né vocês basta que vocês confirmem a participação de vocês então vocês vão clicar nesse triângulozinho de cada um dos questionários e aí na sequência no próximo slide a gente vai ter a opção de confirmar a participação então vocês podem confirmar a participação pra todos ou pra um só nós recomendamos se confirmar pra todos né que respondam todos pra serem transparentes aí com as informações de vocês uma vez confirmado vocês vão conseguir acessar de fato o questionário e o primeiro passo no próximo slide é definir qual é o usuário principal tá como o questionário ele não está aberto ainda a plataforma não está aberta vocês não conseguem definir o usuário principal agora então é necessário esperar a plataforma abrir pra conseguir definir mas assim que ela abrir o primeiro passo é definir esse usuário principal esse vai ser aquele responsável por submeter o questionário por adicionar ou remover novos usuários ou atribuir né qual o tipo de funcionalidade ele vai ter então se ele vai poder editar o questionário se ele vai poder somente visualizar tudo isso é função do usuário principal e aí vocês vão confirmar que vocês né que estão de acordo e vão seguir pra próxima página além disso vocês precisam também selecionar qual setor da atividade da empresa de vocês tá então aqui no canto esse documento em vermelho é um documento que apoia as empresas a entenderem qual setor da atividade elas se encaixam e é muito importante vocês prestarem atenção em qual setor ou atividade de vocês se enquadram porque isso é utilizado tanto pro CDP né pra gente fazer estatísticas internamente quanto pra vocês mesmos solicitarem outras informações onde vocês precisarem por exemplo que também te marquem com outro setor é importante que esse setor esteja alinhado com o setor de vocês todos os materiais que a gente está colocando aqui hoje eles estão com o link já então é só basta vocês clicarem e acessarem o material a gente vai também compartilhar com vocês depois tá bom e aí vocês vão selecionar qual é a versão do questionário né então a gente tem aí duas opções a gente tem a versão mínima e a versão completa a versão mínima ela é geralmente indicada para pequenas e melhores empresas e aí a diferença é que essa versão ela vai conter todas as questões principais então de emissões de os intensivos de água todas as questões alguns módulos não estarão contemplados por exemplo alguns módulos e questões de governança que são mais aplicáveis para grandes empresas tá a principal diferença é que respondentes da versão mínima não são elegíveis aí lixo do CDP e nem a B3 certo mas vocês podem ficar à vontade para escolher um dos dois assim que vocês acessarem o questionário e aí uma vez acessado o questionário confirmada a participação e todas essas descrições selecionadas vocês podem de fato começar a responder o questionário então toda vez que vocês entrarem na plataforma vocês vão ver essa opção de entrar no questionário tá e aí clicando nesse botão vocês vão conseguir acessar aí qual que é o questionário de vocês e aí tem um menu com algumas funcionalidades a gente recomenda que sempre ao longo do tempo que vocês forem respondendo ao questionário que vocês sempre vão salvando as informações só para garantir ele automaticamente já salva mas por garantia para ir salvando também e aí vocês podem compartilhar com outros interessados e podem importar respostas de anos anteriores então se por acaso sobre aquela pergunta nada mudou de um ano para o outro vocês podem importar sempre estando atentos à metodologia de pontuação também para ver se não mudou nenhum critério e vocês podem exportar também e aqui uma funcionalidade bem interessante essa aqui de navegação então clicando nela no próximo slide a gente consegue ver que o CDP ele que esse questionário a gente tem uma ferramenta para vocês acompanharem durante a resposta de vocês então às vezes a empresa ela entra um dia responde um módulo uma pergunta ou outra e aí por módulo ele vai trazer quantas questões ainda não foram respondidas tá então essa bolinha vermelha com números são questões dentro de cada módulo que ainda não foram respondidas é importante aqui reforçar que se por acaso vocês responderam uma questão começaram a responder uma questão mas não finalizaram deixaram uma coluna em branco por exemplo ele não vai acusar aqui tá bom então fiquem atentos a respostas em brancos e aí além disso no próximo vocês também trazem facilmente o guia e a metodologia de pontuação e também outras formas de copiar do ano anterior quando vocês finalizarem terminarem de responder vocês vão poder selecionar qual idioma você está respondendo então vocês podem responder em português e selecionar que vocês vão compartilhar com os stakeholders que convidaram vocês interessados na resposta e aí vocês também vão poder selecionar se vão responder de forma pública ou não pública e aí no próximo slide eu trago um pouquinho desses detalhes o que é responder de forma pública ou não pública então as respostas públicas elas vão ser compartilhadas com todas as autoridades que solicitaram então clientes e investidores elas estão disponibilizadas no site do CDP vão ser compartilhadas com os core partners para analisar sua performance e fornecer uma nota e também eles podem ser usados pelo CDP ou por terceiros para a elaboração de relatores a resposta não pública ela vai ser compartilhada somente com quem te convidou ou com investidor ou com cliente mas ela não vai ser compartilhada e disponibilizada no site do CDP ela vai ser compartilhada com o time de scoring afinal de contas a gente precisa pontuar e elas vão ser publicadas em alguns relatórios se forem utilizadas de forma anônima é importante dizer também que para compor a e-list para ser elegível a e-list a resposta ela também tem que estar pública e aí por fim finalizando é é só vocês submeterem clicar ali enviar e enviarem a sua resposta e aí esse ano no próximo slide a gente está com um canal exclusivo de suporte que é o help center e aí a gente tem um passo a passo aqui bem simples também então basta que vocês entrem no vocês façam o login no próximo slide por favor façam o login na plataforma e acessem o site então o site está no próximo slide ele vai conter aí esse link também aplicável caso vocês queiram ele vai conter aí já materiais com dúvidas e também um local para contatar suporte o que é esse local para contatar suporte é para vocês abrirem um chamado então para uma dúvida muito específica próximo slide e aí vocês vão descrever qual é o assunto categoria subcategoria a descrição do problema e no próximo e aí uma vez que vocês submeterem vocês vão gerar um número do ticket então esse é um número muito importante tanto para vocês tirarem alguma dúvida externamente ou para acompanhar também como está a resolução desse problema no próximo slide vocês vão ver que vocês podem também fazer atualizações então caso tenha algum comentário adicional a fazer depois que você criou esse chamado é possível de fazer também e vocês também conseguem no próximo slide acompanhar quais são os tickets abertos então caso tenha mais de um chamado aberto vocês também conseguem acompanhar esse andamento e conseguem também reabrir uma ocorrência então caso ela tenha sido solucionada mas voltou a dar algum problema você consegue reabrir essa ocorrência a gente deixou aqui um guia que pode apanhar vocês também como como entrar na plataforma as funcionalidades da plataforma e também como acessar esse novo Helpdesk certo? falando com vocês um pouquinho sobre o cronograma atual anual então para quem não conhece e para quem já conhece estar atualizado agora em março a gente liberou os guias e questionários de 2023 e a metodologia de pontuação agora no início de abril o convite oficial já foi encaminhado para as empresas e agora dia 17 de abril a gente vai ter a abertura da nossa plataforma que se encerra 26 de julho nesse período vocês podem editar responder o questionário editar questões enfim ele está aberto desde que vocês não cliquem em submeter desculpa e aí também a gente vai ter os treinamentos de fornecedores durante esse período então fiquem atentos aos convites dos seus clientes queria compartilhar com vocês também alguns materiais de suporte então os principais materiais que a gente tem hoje para apoiar vocês é o questionário os guias de reporte e a metodologia de pontuação e vocês conseguem acessar todos eles no site do CDP então no próximo slide eu vou mostrar certinho para vocês então basta que vocês façam o login como vocês podem perceber para tudo é necessário façam o login primeiro para ter um melhor aproveitamento da plataforma e aí vocês vão clicar ali em guidance and questionnaires tá na sequência baixando um pouquinho ali vocês vão encontrar os guias e questionários para empresas for companies e aí nessa página vão estar todos esses materiais então inicialmente vocês vão ver ali o questionário e aí clicando em um dos três vocês vão entrar em cada uma das temáticas na sequência a gente vai ter os guias que eles vão trazer um pouquinho mais o racional explicando de uma forma um pouco mais detalhada sobre os guias e por fim a metodologia de Discord então aqui vocês vão entender um pouquinho quais são os critérios de pontuação que o CDP utiliza isso pode ajudar vocês também a criarem uma estratégia para responder o CDP por fim eu queria compartilhar com vocês o CDP Education eu sei que alguns já conhecem mas é a nossa plataforma de ensino online então ele está disponível em português e espanhol com vários materiais sobre mudanças climáticas segurança hídrica e florestas existem materiais gratuitos e pagos e tutoriais também de como responder o questionário então basta acessar aqui esse link para vocês terem acesso a esses materiais então para vocês verem um pouquinho a carinha dele essa daqui e vocês podem tanto acessar os gratuitos quanto adquirirem os pagos nesse momento eu recomendo que vocês acessem os webinars de como responder aos questionários principalmente para quem está respondendo pela primeira vez que pode ser um bom primeiro passo para seguir e ainda por fim falando de materiais de apoio o CDP ele produz alguns relatórios e guias termos diversos dentro dessas três áreas e que vocês também podem acessar na nossa plataforma tá bom? Por fim para apoiar a jornada de vocês a gente tem uma rede de consultorias acreditadas que elas passaram por um processo de validação para oferecer serviços de consultoria baseados nessas temáticas que o CDP trabalha então a gente queria apresentar para vocês quais são hoje no próximo slide e aqui nesse quadro também quando a gente enviar para vocês está um link com mais informações de como contatar essas consultorias elas podem ajudar vocês aí em questões mais técnicas de respostas aos questionários bom falei rapidinho por causa do nosso tempo né mas eu sei também que a gente falou sobre muitos assuntos diferentes hoje que foi bastante conteúdo um conteúdo diverso mas a gente decidiu então separar algumas recomendações e próximos passos que eles podem servir como um guia inicial para vocês então o primeiro passo de tudo principalmente para quem nunca respondeu o CDP é conhecer os questionários do CDP de 2023 mesmo que você já responda o questionário do CDP de 2023 dos questionários do CDP já respondeu outras vezes anualmente eles são atualizados né então eu recomendo também que venha uma olhada no questionário desse ano o que mudou o que não mudou tanto em relação a questão quanto em relação a metodologia ponto segundo passo é definir uma equipe responsável pela gestão dos temas reportados então principalmente empresas que respondem mais de um tema deixar isso bem definido para ver qual equipe vai responder o que ou qual equipe vai responder qual parte do questionário o que me leva ao passo 3 né recomendação 3 que é mapear e envolver outras áreas da equipe que vocês vão precisar né para apoiar nas respostas porque como os questionários são diversos e bastante robustos é necessário ter esse apoio de outras equipes e até o engajamento dessas equipes tá bom bom como a gente tem um prazo né de dia 27 de abril até o dia 26 de julho a gente recomenda também estabelecerem um cronograma interno para completar o questionário não deixar para completar ele na última semana porque vocês podem ter algum tipo de questão tecnológica de internet às vezes o site pode estar congestionado com muitas empresas submetendo então para evitar esse tipo de situação a gente recomenda que crie seu cronograma para garantir que vocês tenham tempo para responder e também para submeter sem traumas enquanto estiverem respondendo identificar aproveitar o questionário do CDP como uma ferramenta de gestão e não somente mais um relatório mais um reporte porque vocês foram solicitados não aproveitem aproveitem que vocês foram convidados que têm isso em mãos para quando estiverem respondendo identificar as oportunidades de melhoria quais pontos são os pontos de atenção ou que eu tenho que melhorar para o ano seguinte já fazer de repente até um um calendário ou uma estratégia para o ano seguinte terem mais respostas ou respostas de maior qualidade tá e por fim no final do ciclo a gente recomenda que vocês utilizem o score report o score report vocês conseguem acessar ali no primeiro slide que eu mostrei de acessar essa plataforma tem lá as notas de vocês e aí o relatório da nota de vocês ele vai vir com um gráfico mostrando quais foram as categorias de pior performance um benchmarkzinho bem rápido com outras empresas que podem ajudar vocês a guiarem aonde vocês podem melhorar e também a gente tem o feedback call que o Lucas já explicou que é uma reunião de 45 minutos que a gente também vai trazer esses pontos a melhorar e também como foi a performance de vocês onde vocês podem melhorar em termos de resposta ao questionário datas importantes já falamos várias vezes aqui mas não que é demais no próximo slide por favor então aqui todo mundo repetindo comigo que a data de abertura do questionário é de 17 de abril pode ter algum delay de um ou dois dias dependendo da região e o fechamento da plataforma é 26 de julho certo depois dessa data a gente não recebe mais principalmente nenhuma empresa é pontuada se tiver alguma mudança de cronograma o CDP sempre avisa mas essa é a previsão de abertura e fechamento certo eu sei que a gente teve algumas perguntas e respostas aqui no chat não sei se ficou alguma questão em aberto Lucas que está aí também se alguém tem mais alguma dúvida tá o nosso time respondeu a grande maioria se outros outras questões surgiram depois fiquem à vontade a gente pode fazer essa mais alguns minutinhos então tô tentando ver aqui mas eu não tô conseguindo se tem mais alguma outra aqui boa tarde temos dois convites temos convite de dois clientes transmitidos na reporte preenchemos da área do cliente enviamos um questionário por vez bom foi enviado anonimamente mas não é o questionário é respondido uma única vez e para as empresas que fizeram o convite elas receberão a mesma resposta eu queria responder também a do Guilherme aqui eu não sei se eu entendi bem Guilherme mas me aviso se se é seu entendimento quais são as ações necessárias para empresas globais que as respostas ao CDP são fornecidas por time de fora do Brasil você quer dizer que a empresa a subsidiária ou a regional ela não reporta que quem reporta é a global é isso? se for esse o caso perfeito é só comunicar ao cliente que você foi solicitado que esse report vai ser feito pela matriz e a gente ajusta aqui internamente no nosso sistema tá bom? a plataforma Raíssa a plataforma não é paga os fornecedores convidados por clientes eles não pagam somente os convidados por investidores para reportar Patrícia as bolinhas vermelhas que apontam o que não foi respondido são questões obrigatórias ou questões diversas a pergunta leva em conta a existência de perguntas que aparecem apenas após a resposta de outro convidatelamento as bolinhas vermelhas que eu falei na navegação ela vai apontar as questões que não foram respondidas só para facilitar você a sua gestão de resposta mesmo bom pessoal acho que é isso se ficou por conta do nosso tempo se ficou alguma outra dúvida que a gente não deu tempo de responder tem alguma que você quer responder Lucas? não eu ia dizer que nós temos um canal o reporte cdpla arroba cdp.net ele ele está aberto para a resolução de dúvidas ou problemas bom a Patrícia disse que não esclareceu não me lembro a pergunta era a pergunta das bolinhas vermelhas é isso? se eu não me engano das bolinhas vermelhas ah sim eu acho que era mas eu não sei se eu entendi a sua pergunta mas enfim as bolinhas vermelhas elas são simplesmente um indicativo para apoiar vocês a responderem o questionário nada além disso então vocês vão responder alguma impossível responder tudo num dia só e aí elas vão ficar para serem como indicação então faltou responder essa questão e aí vocês vão lá e respondem tá bom? nada além disso bom pessoal muito obrigada aí pela participação foi muito legal hoje muita gente participando interagindo com a gente infelizmente nosso tempo é curto a gente passou aí quase 15 minutos já tenho certeza que algumas pessoas tem outras agendas a gente mandou um canal de dúvidas se ficou alguma dúvida residual é só enviar no report cdpla arroba cdp.net que a gente vai que vai ser um prazer tem um ajuste na verdade todas as dúvidas por favor direcione para o suporte foi o que a Thais apresentou o report cdpla ele não está sendo mais utilizado o helpdesk isso ele está disponível a gente vai disponibilizar para todos esse material e o link estará lá obrigado pessoal espero que tenham aproveitado e pessoal participem dos treinamentos com as suas empresas esse é o primeiro vão ter outros que os clientes que convidaram vocês vão enviar para vocês então fiquem atentos aí porque a gente consegue aprofundar em alguns temas que a gente não conseguiu aprofundar hoje Obrigada boa tarde para todo mundo Obrigado boa tarde pessoal